Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acho que esse parece comigo, eu preciso de um cabelinho bom É Nossa, esse daqui sou eu Cara Não, mas tem que deixar o cabelinho pra cima, né, mano Esse daqui, esse daqui sou eu Esse daqui é meu cabelinho, quando eu tô com o cabelinho de Maritaca Cor de cabelo Meu cabelo é marrom claro Barba, não tenho barba Cor de barba, não tenho cor de barba Voz Essa daqui parece minha voz Personagem 1 Meu nome vai ser Alan Pronto Cadê meu personagem, mano Cabelo de Maritaca é foda? É, cara Esse shape Mano, juro pra vocês Quando eu voltar Quando minha academia acabar a reforma Esse é o shape que eu quero, mano Não é bombado, tá ligado? Padrão, padrão Né, padrão Esse é o shape que eu vou buscar, mano Na verdade, um pouco menos que isso Não precisa ser isso Um pouquinho menos, tá? Não precisa muito mais que isso, não Esse daqui já tá até too much, eu acho Menos que isso, um pouquinho menos que isso Duvido conseguir Irmão, já duvidaram muito de mim, tá? Todos estavam certos Então, prosavem ser também tá Até, vai fazer o quê? Né, todo mundo que duvidou Acertou mesmo Mas, cara, velho Né Porra, mano Né? Privado Guardado localmente Hospedar Iniciar um jogo público Calma, 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 calma Privado Eu consigo chamar alguém ainda? Ou é só comigo? Ih, agora eu não sei Se eu privo Vou tentar privado Não, privado é solo? Deixa eu ver Ah, não Jogador eu vou botar dois Ih, Alan Tem uma peça notícia Ah, qual? Meu drive de GPU está desatualizado Ah, o meu também Vai ficar, viu, mano Vai ficar, né? Vai ficar, né? Então tá Olha o Bigas Tá, eu vou criar um jogo público, tá? Vai caber dois jogadores Só Eu e você Tá bom? Tá Você se criou? Eu queria e eu, né? Óbvio Tá, então eu vou me criar também Tá bom, vou esperar você se criar, mano É só hospedar e botar senha Dá pra botar senha? Tá, então eu vou deixar o máximo de jogo Ixi, mas eu que vou hostear, né? Não, então deixa menos gente Deixa quatro Então que vai entrar quatro Porque tá proibido Não tem um corte de cabelo, gente Ah, eu já até sei que você pegou esse corte de cabelo aqui, cara Pau, agora eu tô curioso, mano Ah, você pegou esse aqui, eu tenho certeza Eu perguntei um que se parece comigo Pega, pega Caralho, mano Gente, eu preciso de ajuda depois, tá, mods? Principalmente no sub e do hook Eu preciso de ajuda de Final Fantasy Tá Eu preciso de ajuda de Final Fantasy É Cara, que eu preciso entender o que tá acontecendo nesse jogo, mano Ele vai querer bis Não, eu não vou querer bis Eu quero só Eu não vou querer bis Eu quero só os melhores itens Eu já vi qual que é o melhor item, tá ligado? Só que eu quero saber o que que eu preciso Pra eu conseguir craftar esses itens E eu preciso de ajuda de algum Final Fantasy que Que tá por dentro das novidades aí Que eu não tô Eu tô com preguiça de ficar procurando Tá ligado? Igualzinho Porque eu tenho nível 90 em tudo Eu tenho todas as Master Recipes Eu acho que eu tenho a gear Aí vai faltar Saber se eu consigo fazer com o que eu tenho Tá ligado? Aí eu vou precisar de um macrinho bom Né? Eu vou precisar de um macrinho bom Daí eu vou craftar todos os itens 640 lá do Pô, meu item level tava até 608, velho Nos meus personagens, nas minhas outras classes Tá meia bomba, mano Eu preciso dar uns... Como é que entra aí? Como é que entra aí? Como é que entra aí? Vou criar, vou criar, vou criar Cria aí Participar O nome vai se chamar Mundo Lindo Tá? Tá Tem o meu mundo 1 Indianópolis Midgard Não, tô criando Senha da sessão Dinoplastia Tá Ah, tá Calma aí que eu preciso pensar numa senha Galaxy, vou mandar a senha Cuna reta Certo Não é essa a senha Não é essa a senha Ok Calma aí, eu vou te mandar aqui, ó Aqui que já tô aqui Já tá mais fácil Tá vendo a senha? Mas qual que é o... Mas qual que é o mundo? Mundo lindo se chama Mundo lindo Mundo lindo Mundo lindo Calma aí que eu tô na cutscene Vale da Brasa É só fazer a Rage da Atena Aqui da Gears 640 É, eu vi que dá pra pegar em Rage E tá sem cap agora, né Mas, mó preguiça, não Ou não Posso de Elixir Elixir Ou Elixir Elixir E o blood A drop For a drop But from the depths of the wells An unforeseen curse Cript into Embervale The shroud Her ruinous Mortalia Que linda história, hein, chat Despertei Galas, você tá vendo a cutscene? Tô, tô, tô Ah tá, só pra saber Ah, aqui eu despertei Alan Wake Será que ele acertou o cabelinho que eu tava, mano? Abrigado Aquecido Confortável Vou esperar o meu mano Galagô despertar, né Caralho, tem quantas cápsulas? Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Doze, dezesseis São dezesseis players, mano Ah, lá meu mano Galagô Você é igual, olha Caralho, Galagô Você é igual você, mano Olha o Bigas Acertou o cabelinho que eu peguei? Acertei pra caralho E esse aqui igual o meu Ah, igual o meu O shape tá igual o teu, hein, mano Que isso Também, ah Olha esse cabelinho comprido aí, mano Então É o novo look? É Look praieiro Ah Entendi Comungar com a chama Olha que bonito Você dormiu demais, porta-chama O reino do Vale da Brasa caiu consumido pela mortalha Agora a chama te invoca Encontra um local no mundo em ruínas E construa um altar da chama Pra criar um abrigo contra a escuridão Que lindo, que lindo Nossa, que lindo Esse jogo tá rodando a dez FPS Essa é uma impressão minha Tá rodando a noventa Mas não parece que tá noventa Parece que tá cinco Eu tô quarenta É um noventa Que não condiz com os noventa, mano Um vasto mundo Pressione e navegue pelo mapa Ah, ali, ó Planície pra primeira base Ah, o jogo já manda Onde a gente vai construir a primeira base? Ó, tem um livro aqui Você quer ler? Eu tenho DLSS Oi Leio, leio, leio Uma luz Não, pera, calma Falta o título Quer que eu leio em voz alta ou nada a ver? Olha e lê Olha e lê Não, não, não lê não Não lê não Não, não lê não É em Early Access Ninguém liga, mano Pra história Ah, é uma pena mesmo Ó, foi pra 110 com DLSS Vou deixar com DLSS Mas parece que tá menos FPS Acho que esse jogo é uma merda mesmo A engine deve ser É Não sei que engine que é No real Tô compilando shader Tem que seguir aí o negócio Não sei, mano A luzinha acendeu aqui Ó, tem uma tocha aqui Então pega a tocha aí Aí, ó Dá pra tacar com a tocha Aita, porra Ai, cara Acendeu pra cá Ah, é, vai acendendo as luzinhas Que fofo, né Very cute Very cute Figurar arremessar Mas tem pra cá também Tem? Use sua ferramenta de terra Formação explosivos Para forjar um caminho Pelo destroços É possível arremessar Uma bola de pó explosivo O barril explosivo É detonado à distância Ah, aqui, ó Pô, você deixou São louco pra mim, cara Ah, eu achei que era Compartilhado Eu peguei Não, não, vai, vai Agora atira aí Pega aqui Taca uma aí Não, vai então Olha Ele vai destruindo E deixando Olha Ó, tem um baú raro aqui, hein Ó, machado primitivo Eu peguei Ou você também consegue pegar Acho que você pega também, né Cara, e se eu te falar que não Ah, mentira Você não pegou o baú Não tem opção de loot compartilhado, não? Deixa eu ver Cara, o pior é que Te falar que Não save a configuração do servidor Cara, mas Não tem problema, então Vambora É só craftar outro, mano Vambora Você vai na frente aí, então É, imagina com 16 players, né, mano 16 players, então Um vai ficar com loot Os outros 16 vão ficar sem loot Os outros 15 Ah, é, foi mal Não sei contar, mano Erro meu, né É A chama permite que você resista a mortalha Mas se você demorar, perecerá Fuja da mortalha pra restaurar seu tempo máximo Ah Você tá com tocha? Não Ah, então pega essa aqui, ó Ó, valeu Ah, então a gente precisa de chama Pra passar pela mortalha Envolto pela mortalha A gente tá perdendo vida? Pressione tab pra fixar inimigos Olha, dá pra Não, você tá vendo 5 minutos Ah, ali em cima Ah, ó Ó, combate Toma Vasculhar Ah, daí tem como pegar Bandagem Planador em bancada Como é que muda o alvo, caralho? Tá Eu não sei mudar o alvo, mano Ah, interessante Uma nota pelo menos 1.3 até agora É Mas tem que ir subindo depois da nota Vai subindo, aham Aham Ó, que lindo Bancada Receita desbloqueada Se você cair, levantará novamente no seu último farol do retorno Tá Ó, tamo liberando Uma tela de construção em bancada Ó, a grama mexe quando passa Powerge não faz isso, tá? Hum Ó, cara, você não jogou Powerge? Joguei Ah, tá Porque você é Pokémon Só não terminei Eu vou ser Mago, tá? Tá liberado? Ou não? Eu dormi sem querer Ó O cara já desinteitou Aí, mano Hã? Caralho Ó como o cara deita, mano Tá achando que tá na porra De uma De um photoshoot Pra revista Vogue, né, mano Que isso, mano É a revista do Vampeta Pô, essa daí é boa Ah, pegou uma varinha Ah, não Receita Receita E aí E aí Dá pra eu pegar A gente tem que alcançar as planícias Eu queria ver se dá pra eu farmar madeira Mas a árvore não cai, mano Foda-se Peguei galhos secos de uma árvore qualquer Hã? Hã Calma aí, tá Falando calma aí Sem problemas Interaja com fogueiras Pra cozinhar alimentos Ou sente-se perto delas Com X Pra ter descansar na natureza M Olha, eu vou Eu quero ter descansar na natureza Como que você Coloque a comida em sua barra de ação Selecione e depois pressione o botão esquerdo Pra cozinhá-la Mas eu não tenho comida Você tem? Eu também não tenho Aí é foda, né? Aqui, ó Comida, aqui, ó Aonde? Aqui, ó Um banquinho aqui, ó Ah, deixou uma pro pai aí A gente deita Bota a comida na barra de ação Segura Nossa Eu vou ser cozinheiro Tá bom Tá bom E como é que eu vejo minha fome? Carne magra Cara, eu Tipa, fome é só vida, né? Finalmente uma pausa pro trabalho tedioso Meus ossos doem Mais nada como o calor do fogo Um pequeno abrigo e um pouco de sono Pra ficar bem descansado A comida está ficando escassa Ouvi falar que estão planejando uma expedição Felizmente escondi um pouco de mantimento Debaixo da minha cama Tem coisa embaixo da cama Oxe, eu pulei a janela, cara Não, eu comi o cogumelo Oxe, ele falou que tinha um mantimento embaixo da cama Mas não tem nada Mas pior que tem, não tem Não sei Não tem nada Tá bom, tá bom, tá bom O joguinho até que é bonitinho Envol... Eita, tem mortalha até aqui Coletei no soco Ai, pô, não vai explorar aqui, ó No cantinho Ah, eu só Tava indo pro nosso objetivo Mas tem um monstro aqui Coletei bandagem Monstros Achei um baú aqui Pelo botalha Pelo botalha Ai Que poção Pelo botalha Beleza, bot Beleza Beleza Já vai, bot Esse jogo não dá pra escalar, né Igual o jogo do pau Água Mas é que eu vou ver se eu preciso de água Preciso de comida Preciso de... Cara, tem duas barrinhas lá em cima, né A verde e a azul Não sei se a azul é mana Não sei se é fome Não, acho que é a estamina, né Não? Ah, sei lá Às vezes é mana Não, a estamina é quando tu corre, né Parece Ah, é verdade, né Pra que a barra de estamina Sei lá, velho Não esquece do jogo de pau Pô, irmão O jogo de pau é foda, né Calma aí que eu tô aqui matando os newbeth Ah, eu tô chegando Na planície aqui Ô, calma aí Tem uma dungeon aqui, ó Calma aí, tô indo aí, tô indo aí Eita Ih, olha lá Aqui tem que fazer pra cu Aqui, ó Cadê? Mete o Parcas aí Poxa, mas dá pra subir aí? Não dá? Não Como que você vai subir ali? Você vai se agarrar aonde? Não sei Acho que não dá, então, né Não dá, não, é Mas esse jogo é tudo discutível, né Deixa eu ver Calma aí Ah lá, mano Destruiu Você viu? Não vi Não viu Tá bom Altazar Oi, que isso? Tô bem, não Cadê? Quem tem aí? Ó o baúzão Preciso de Gazua Pra abrir o baúzão aqui Não tenho Mas eu tô vasculhando aqui Não tô entendendo Peguei tronco de madeira Tronco de madeira Corda Como é que crafta nesse jogo? Acho que o jogo não ensinou nós Todas as receitas descobertas Essas estações estão salvas aqui É possível navegar rapidamente Por diferentes categorias Aqui é possível encontrar Recebimentos e inteligência Pra cada espelha É possível fixar Tá, daí é pra gente fazer Corda, fogueira, tocha, escudo Ó, já dá pra fazer Escudo, clava Eu quero fazer varinha Que eu sou mágico, né? Vai, Remi Tá, eu vou fazer uma Gazua Porque eu vou abrir o baúzão aqui Boa, boa Onde você viu o Gazua pra fazer? Ali Pra mim não tem Ó, flecha de madeira e bandagem Onde você tem feito Uma flecha de madeira? Eu peguei flecha de madeira No coiso Baú aqui O louco Eu só tenho arco pra fazer Eu não sei fazer Ó, em sobrevivência Tem fogueira, tocha e Gazua Sobrevivência? Cadê? Eu só tenho fogueira e tocha Eu acho que é porque eu não achei Daí eu não Não liberou pra mim Aí é troll Aí é troll É o troll feio Ó, tem mel Ó, peguei cera e mel Ai, fibra, galho É, eu quero fazer um machado Pra eu... Acho que vai ter que fazer A gente precisa de corda Pra fazer a bancada Ah, dá pra craftar corda Deixa eu ver Ó, o cordeiro aqui, ó Pelo de animal Eu craftei a bancada Ó, onde ele cai E a grama Olha a grama Você viu? Eu vi Preda Vamos chegar na planície Que a gente precisa manter Meter nossa base Nossa, que é pro outro lado Tá marcado ali Aqui o bicho aqui, ó Ah, eu não consigo Correr atrás desse bicho não, mano Cogumelinho Né, a neve Será que é boa? Cara, a gente vai ter que ver, né Onde que é a neve nesse jogo? Será que neva do nada assim? Ou não? Pelo de animal Ó, é aqui, ó O jogo mandou a gente vir Construa um altar da chama Bom Vamos construir um altar da chama Tá de pedra Você tem? Você consegue construir? Ah, altar da chama? Eu não tenho pedra, mano É com o V ali? V, 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 V Eu tenho três pedras Preciso de mais duas Aqui, 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 ó Pega aí, pega aí, pega aí Pronto Vou meter aqui Mete Ó, liberou o machado de lenharia de pedra Eu não tinha Agora, agora eu consigo pegar lenha, né Se eu fizer o martelo Cadê o martelo de lenharia? Picareta de pedra e martelo Ah, eu preciso de galho só Nossa, Natal Onde é que eu construo? Ah, ir no meio Qualquer lugar Bem na meiuca aí, tá bom Na meiuca? É, na meiuca Na meiuca Não? Z, Black Ice Bré, pelo sub Pelos dois Boa Reivindique Comungar com a chama Você não está sozinho Há outros sobreviventes adormecidos em câmaras antigas Encontros para que possam ajudar em sua jornada Vá com cuidado Um deles te chama por perto Fora do alcance da mortalha Ah, daí dá pra aprimorar Fortalecer a chama Restribuir Ah, daí aumenta a área de construção Quando a gente Ah, aumenta o nível Ah, tá Quando a gente fortalece a chama Tá, vamos Eu vou construir a nossa bancada aqui primeiro Depois eu mudo de lugar Como é que constrói? Girar R Nossa, R Opa Deixa eu ver Produzir Ah, dá pra fazer bloco Ah, faz logo 100 bloco Calma, faz 100 blocos Sem bloco com 3 Duas pedras eu faço sem bloco? Ô louco É pra fazer uns castelos Não, vou meter Eu preciso de galho Calma aí Você já fez o martelo de construção? Não, eu tô preciso de galho Eu fiz então Eu fiz então Não, não, não Eu quero o martelo de farmar pedra na verdade, mano Onde pega galho nessa giromba? Ah, aprendi Não sei se eu não for Meu Deus Vou fazer martelo de pegar pedra aqui Cadê, ó Machado de lenharia Pronto Alguém é um ativo, gente Eu mexo no meu Oi Nossa casa aqui Dá pra fazer Uma arquitetura Fala Já prepara que eu vou ficar um tempinho no telhado, tá? Cara, como é que eu arrumo a porra do meu inventário nesse jogo? Quer B? Ah, é mochila Cadê o martelo que eu fiz? Ah, vamos deixar ele aqui Isso aqui Isso aqui É B o inventário, mano? Deixa eu ver Ah lá, agora eu consigo formar uma madeirinha Nice Fala em seus telhados Cara, é que os jogos Posso falar uma coisa? Os jogos, eles não foram pensados pra fazer telhado, mano Daí eu sofro, tá ligado? O pessoal não pensa em quem faz telhado Eita, eu sei que quebrar aqui e fui pra baixo, mano Fiz um buraco na nossa base sem querer É, o terreno desse jogo é de voxel, mano Daí dá pra destruir tudo Fazer buraco Ah, eu vou fazer o de pedra agora É, eu preciso da picareta Eu preciso de corda Ah, eu consigo fazer corda, né? Pronto, fiz a picareta de pedra Deixa eu botar ela aqui Minério no terreno pela primeira vez Quando eu consigo... Ó Nossa 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 Eu fiz um buraco no chão também Ah, eu tô fazendo já a proteção da nossa base Tá Fazer umas armadilhas aqui, ó Mano, eu tô pegando terra Da onde que eu tô pegando terra? Essa picareta é pra fazer buraco É pra que eu pegar... Não Ah, eu tô cheio de pedra aqui, mano O que você tá fazendo, Galaxi? Você tá rindo, mano Mano, ela tá meio esburacada aqui Que que você fez, mano? Você esburacou a casa inteira, mano Não, você tá criando de novo Como que você fez isso? Ah, com o martelo Ah, o martelo de construção? É Ah Entendi Pô, eu tô com o FPS mostrando ali Apertei Alt-R sem querer E agora não sai o FPS Por que que meu FPS não sai? Meu Deus Meu FPS tá mostrando e não sai nunca mais Não, eu ia dizer Ah, eu só apertei Alt-R sem querer Botou o bagulho da NVIDIA E agora ele não quer sair Ah, tá Meu jogo tá cravado assim Ah, não Acho que bugou Deixa eu minimizar o jogo e abrir Pra ver se desbuga Meu jogo não minimiza Botar tela Modo janela e tela Cara, não sai Mesmo em modo janela Ele fica preso Galaxy bugou meu jogo Isso é o tempo Alt-Z? Não, Alt-Z vai abrir o bagulho da NVIDIA inteiro Não abre, nem abre o Alt-Z, mano Enquanto isso eu vou Bugou Bugou o HUD do bagulho Tô resolvendo pegar uma bolachinha Já vim aí Tá Você abriu com o inventário aberto? Não Caralho, bugou mesmo Acho que não tem nada Que tá vendo que não tá mexendo o FPS Só travou essa tela aqui Porra, mano Deixa eu fechar o GeForce Experience Vai aqui, né Sair Não Gente, não vai mudar Deixa eu reabrir Vai, bugou Bugou o HUD Não vai arrumar É Foda-se Eu vou ter que reiniciar o jogo Pra desbugar Eu tô com preguiça de fazer isso agora Então Deixa o Galagor pegar a bolachinha dele Tá, o que eu preciso fazer? Pô, uma fogueirinha Acho que dá pra encaixar aqui, né Nossa equipe Voltei Galagor Fiz uma fogueirinha pra nós aqui, tá? Tá Fazendo um cogumelinho aqui Delícia Ó, ficou pronto? Ah, quando faz piche É porque tá pronto Tá Deixa eu ver se eu faço uma coisinha aqui, ó Fazer uma carninha magra e crua Uhum, uhum Um pouco de vibes esse jogo, né Ó Ah, eu comi sem querer Eu tô com o HUD da minha Da NVIDIA aberta Que eu preciso reiniciar o jogo Pra arrumar, mano Mas eu tô com preguiça E agora? Queimei o cogumelo Alt-R Tá em parênteses Porra, Marcelo Cara, eu não tô nem acreditando, irmão Obrigado, irmão Que perspicaz que você é Nossa senhora Não é possível, irmão Incrível, cara Você é muito inteligente, cara É um gênio moderno É um gênio moderno Hum Oi Fala Produção O que a gente faz agora? Aqui diz que a gente tem que encontrar O sobrevivente adormecido É, mas a gente tem que dar um grau Na nossa, né Tem Então vamos pegar uns materiais aí Vambora Ó, fiz meu cajado Mas eu não consigo usar feitiço Eu preciso de Não sei o que eu preciso Pra usar feitiço Talvez você precisa de um De um mestre mago Uhum Não é De munição Tá, calma aí A gente precisa fazer Eu acho que a gente precisa de uma base Né, Galas? Eu vou começar Que você sabe que eu gosto, né? Começa Eu tô aqui em busca de pedra Um bloco de pedra aqui Tu tem machado? Tá, calma Machado tem? Eu craftei Você não craftou? O que você precisa pra craftar? Eu acho que eu consigo fazer É que, ó Machado Eu preciso de galhos Eu fiz um buraco no chão Sem querer Galho é as arvorinhas menor, Galas Só aperta aí que pega Ah, tá Dá pra fazer lareira Cama Porta Janela Pô, tô pisando em um minério aqui, hein? Mano, calma aí Eu tô tentando descobrir Como é que funciona o crafting desse jogo, mano Só um minuto O crafting não A construção Entrar no modo construção Selecionar Ah, tá Acho que é aqui Selecionar o material Agora o submenu Meu Deus, tá O que eu quero construir? O que você quer? Não sei Uma base Tá, eu preciso de Não, isso daqui é teto Não, eu não quero teto Eu quero fundação Ah, tá Isso daqui é fundação Tá, Galas Eu vou fazer nossa casa, tá? Tem um lobo me solando Solado, né? Deixa eu ver como é que vai ser nossa casa Calma, eu tenho que segurar Cara, a gente não tem uma cama Calma, Galas Calma A gente vai ter em breve Calma Calma, já acabou minhas pedras Eu fiz 200 pedras, mano Olha, eu peguei luminária de vagalumes Caralho, as pedras vão igual água, mano Traz as pedras aqui Eu fiz um monte Mas aparentemente gasta Ó, tô com 500 pedras 900 pedras eu tô Meu Deus, fiz merda, Galas Tá, calma aí A gente vai meter logo de pedra? É lógico, mano Pedra é easy farmar Meu Deus O que que eu peguei aqui mesmo? Faz bloco de pedra ali Que acabou minhas pedras já de novo, mano Bloco De pedra bruta Ah, antes, na verdade Só vou fazer Fazer meu machado Cara, agora eu tô pensando Como que vai ser pra eu fazer um telhado aqui? Fala pra mim Acho que vai ser mais fácil de ir Do the forest É isso que eu tenho que pensar, né? Fazer pedra aqui Por que que tá skipando Quando eu vou pra baixo Ele esquipa o 1? Tá skipando o de 4 Por que que ele esquipa Ah, agora foi Você fez pedra? Fiz Quer que eu drop aqui? Como é que eu drop? Não sei Arrasta pra cima aí Será que é B? B e arrasta pra fora Calma, não arrastou não Como é que é drop? Botão direito Ah Ah, eu vou te presentear Com 1.300 Caralho, Galaxy Estourou, irmão Ah, calma aí Que eu tô fazendo telhado Não é telhado que eu quero Eu quero fundação Cadê fundação? Fundação Eu vou minerar aqui umas madeiras Ah, eu acho que tá bom, né? Nossa casa a princípio Deixa eu ver, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Perfeito Daí vai ficar a porta aqui Agora a gente precisa de parede Isso daqui é parede? Parede estreita Padeira Eita Ah Depois eu boto janela A princípio Ai O set é ímpar? Então, tem que ser ímpar Porque a porta fica no meio Entre 3 e 3 É, não sabe O cara que não sabe de construção, né, Galaxy? Tem muito que aprender ainda Nessa vida É, em arquitetura e urbanismo Infelizmente, né? Ah, Galaxy, temos Aqui é um telhadinho de madeira Pra ficar no grau Tá Pra ficar legal Ah, então Só que ela não tem janela, cara Calma, cara Eu tô armando o Alicerce primeiro Ela vai ter janela um dia Né? Eu acho Ah, que cladeirão Cabe, virá pelos 34 Você fez martelo, Galaxy? Pra pegar madeira? Ou não? Que troncão Nossa casinha ficou Que troncão Bloco de telhado de fibra vegetal Boa É esse aí que a gente precisa, né? É, só que fibra vegetal é... É hard, né? De pegar É hard score Por que a gente vai fazer umas roupas, mano? Acho que a gente tem que achar primeiro alguma coisa, né? Fazer roupa Depois que eu terminei a minha casa Eu vou reiniciar meu jogo Por motivos de... Não aguento o bagulho da NVIDIA na minha tela, não Caralho, eu tô cansado Como é que eu descanso, mano? Ah, eu tô com frio também, mano Tá com frio, tá? Pela caixa de pedra Ué, cara Você parar pra pensar uma casa Nada mais é que uma caixa Que você mora dentro, mano Não entendi uma ofensa Ah, Galaxy Você fez as madeiras aí? Não, você não pediu Calma aí, é bloco de madeira Calma aí, deixa eu ver o que eu preciso pra fazer o telhado Mais formas Nossa, mano Agora vai Não, vai ser tranquilo Vai ser tranquilo Vai ser tranquilo Eu fiz na cagada Dá certinho O negócio Tá, 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 tá Vai ser perfeito Vai ser perfeito Você quer quantas madeiras? Calma aí, eu já fiz Eu já fiz Eu já fiz Vai ser de madeira Como é que eu escolho o material Como é que eu escolho o material? Enquanto isso eu vou minerar aqui Ah, ali, materiais Ué, não dá pra eu fazer Ah, eu tenho que criar blocos de telhado Ah, é bloco de telhado Nossa, a Galax Fudeu Precisa de fibra Eu não tô entendendo Essa picareta aqui, não Galax, acho que vai ficar um buraco No nosso telhado, tá Eu não queria falar nada, mas Ah Eu acho que vai ficar um buraco, mano Não vai ficar um buraco Eu acho que vai ficar um buraco, mano A gente vai dar um jeito Tá, não A gente dá um jeito Mas que buraco você acha Ai, caralho Você deixou um buraco Aqui eu caí, mano Pô, olha só Essa picareta aqui Ah, parece que é uma machada Calma Ah, é Eu tenho essa picarreta também Caralho, agora tá funcionando É porque ela farma o chão também Se você bater, ó É É de fibra, Galax Você vai atrás de fibra Saúde Vou atrás de fibra Nossa, mano O cara tá Tá mal Espirrei, cara Faz parte, é Ser humano Ser humano ou ser humano A construção é igual do Valheim Joga areia que cobre buraco Como que cobre buraco com areia, mano Ah, calma Buraco no chão, né Eu tava pensando no buraco do meu telhado, mano Meu Deus Fala que eu tô tretando com o monstro aqui Que ele apareceu no meu caminho, mano Que isso Eu tô na névoa, não Ah, agora tô Envolto pela mortalha Envolto pelo mortalha? Já vai, botão Já vai, mortalha Galaxy, tem uma Uma dungeon aqui, Galaxy Eu de monstro Ah, será que quando eu quebro isso daqui Eu quebro a mortalha? Ai Não entendi O que que isso significa? Eu tô envolto pelo boltalha ainda, mano Como é que eu desboltar? Ah Ô Galaxy, caralho Eu tô falando multado Tá pra caralho Eu falei que eu tô numa dungeon aqui Eu tô aqui na ponte Tá Eu entrei num buraco aqui do lado da nossa base, mano Uns bichinhos igual que a gente matou Matei e vazei, mano É, sei lá, mano Podia dar de roubar aqui os itens dos caras, né Podia, né Peguei flecha, mano Pegou espada, né É flecha Eu preciso de fibra Fibra só pega nessas árvores, mano Os galhos, né Os galhos, é Tô pegando um monte aqui, ó Já tô com Ah, eu tô pegando um monte também Tô com o 14 Eu acho que já vai dar, viu Pra fazer um telhas Nice O Jack me lembrou New World Cara, todo jogo survival lembra todo jogo survival que existe, né, mano Ah, tá, achei Vai falar que esse jogo também não lembra um pau world Ah, que pauzão lindo, mano Ah, caralho Calma, tô com defeito no telhado Ah, não, tá certo Tá Tá ficando, tá ficando daquele jeito O que você tá achando até agora? Veredicto Caralho, tô falando mutado Vai tomar no meu cu O que você tá achando? Tá gostando? Tá bonito? Tá, tá Tá, né Tá ficando Tá ficando agradável, né Tá ficando apertado, né Tá Calma, tem alguma coisa errada Eu botei o telhado errado, calma Não, calma Como que eu fiz reto em um e o outro não? Aí, tá certo É, acho que eu errei Eu errei aqui, né Eu errei aqui Calma aí que já vou resolver Ah lá, agora Ah lá, Galaxy E agora? O que você tá achando? Ah, agora tá Hã? Tá ficando forma O monstro está saindo Da jaula, hein Eu diria Tá Cara, por que que quando eu giro o scroll do meu mouse Ele esquipa um bagulho? Obrigado Galaxy, eu vou precisar Eu vou precisar de uma escada, mano Você não vai fazer isso, né Você vai deixar ele calvo, cara? Não, cara Calma, eu tô arrumando aqui Eu só preciso Você quer uma escada? Eu preciso, você consegue? Então um pezinho aqui, ó É porque senão eu não vou conseguir Pega um pezinho aqui Será que dá pra meter um pé? Uh Quase, hein Podia dar, né É É, é Calma aí Tem um ícone de escada, não tem? Aqui, ó Escada Oito Só o botão que é mais fácil Ó, eu vou fazer uma escada aqui Só pra construção, tá? Ela vai ser removida depois Uhum Aí, agora sim Ó, vamos lá Agora a Next Stage vai conseguir Hum, é muito grande, velho Como que eu vou... Porra, tem que ser um telhado de dois aqui Aqui, telhado de dois Aqui, não Quatro Calma, Galax Vai dar tudo certo Calma, mano Cara Como... Tá Tá Você não aceita? Assim? Aceito É, eu botei torto Calma É, foi erro meu Erro meu Erro meu Cara, é que o bagulho não... Não junta do jeito que eu quero Não junta? É, muito ruim Aí, ó Tirar Usar Ah, já tá com usar o encaixe Mas ele não encaixa, mano Ah, mano Vai tomar no cu Se a construção desse jogo aqui É nota dois Ficou certo? Vou fazer uma... Cara, eu acho que ficou, mano Vou botar uma lareirinha aqui dentro Acabou minha fibra, Galax Você tem fibra aí pro pai? Tenho Quer fibra? Fibra, 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 fibra Não, nossa casa tá bonitinha Depois dá até pra expandir pro lado aqui Se quiser, tá ligado? Fibra, fibra, fibra Presentear Tudo Daí a gente já vai fazer uma caminha Fala isso aí com o pedido Não, eu tô bem no telhado nesse jogo Vai Ele fez uma lareira aqui dentro, hein Boa, boa Eu acho que eu vou expandir nossa casa, tá? Fazer um quarto pra mim Um quartinho pra você É, mano Tá muito pequeno isso aí Você achou? E as fibras, mano, afinal Me deu? Eu te dei Dei Sabia Nada pra escolher o tipo de mesa que a gente faz Dá pra fazer cadeira, velho Dá pra fazer... Não, a gente vai decorar nossa... Essa daqui é só a primeira versão da nossa casa, mano É, a versão... É o protótipo Ah, tem um andaime de construção Mentira E você fazendo aí Mentira 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 Vai aqui na bancada Calma aí que agora... Deixa eu aproveitar a luz do dia Pra terminar esse nosso telhado aqui, mano Cara, construindo isso aqui Galaxy, temos um telhado, cara Temos uma casa Habemos Habemos um telhado Ah, mas isso é pra pensar quando você expandir a casa Como eu crescer Não, esse daí o Alan do Futuro se preocupa depois, mano Ah, tá Nada a ver? Né? Não, não, tudo a ver Vai, escrudo, mouse do caralho Fica no certo Por favor, Galaxy Ai, conseguiu Ai, ai Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Ah, agora é só tapar Só tapar o buraco, mano Certo O de dois Acabou o material Não, nossa casa ficou pica, mano Acabou Aqui acabou Casa já tá pronta, mano Pronto, pronto Aqui acabou Pô, faz uma armação de janela aqui, ó Ah, é, não Daí eu vou botar as janelas, né Tá botando aí, Galaxy Pronto Aí, nossa casa Agora falta só janelar ela, mano Puta, removi o negócio sem querer ali Foi mal Aí é foda Cadê? Deixa eu botar Já tá aqui Pronto Eu tenho uma ideia Calma aí, deixa eu tirar rapidinho isso aqui Cara, pior que nossa casa ficou calva, mano Ah, mano, eu não tenho o dom de casa não calva, velho Infelizmente, mano Erro meu, velho Cara Calma, calma Vou dar um jeito nisso Mano, os telhados sempre dão problema nos jogos, cara Não sei o motivo Aí, ó, resolvido Calma, não tá mais calvo? O que que você fez, cara? Por que que você botou dois olhos na nossa casa, mano? Pra entrar um ar, cara Tem que arejar Calma, eu vou fazer janela ainda, mano Né Cadê? Como é que faz janela? Eu juro que eu vi isso em algum lugar Ali, ó Janelas Lá no fim Aí, ó Ela tem três olhos Aí, como é que eu boto janela? Decorativo? Como que eu boto janela agora? Nossa, a escala da casa também Tem que quebrar, não tem? Cara É uma janela decorativa E agora? Como é que tira essa porra? Tem que tirar, cara Tira Não, faz a janela com o martelo mesmo É Calma aí, deixa eu remover Calma Ixi, mas vai Eu já tô aqui nela, já Já tô aqui nela Pode deixar Aí, ó Já meti, ó É, pronto Faz duas Duas aqui, duas aqui, ó Aí, ó Melhor que ela continua voando aqui Deixa eu pegar isso Boa Pera, mas Acho que essa janela não entra aqui Como assim não entra? Não, é só pra ter um ar, tá ligado? Agora é uma porta a falta Cadê porta? Como é que faz porta? Eu vi porta em algum lugar Era aqui? Aqui, ó Porta Ah, mas é porta dupla de madeira Não, tem porta Porta de madeira normal Não, mas uma porta É, tem que ser uma porta normal Precisa de sucata, Galas Pra fazer porta A gente vai ficar sem porta no momento, mano Não tem problema Pelo menos já tem uma janela É, não Pelo menos nossa casinha já tá Agora a gente precisa fazer uma cama, né? Eu tô achando, não? Duas, né? É Exatamente O que é fall? Eu falei fall? Falei galaxy Eu falei fall? Não sei Não, esses caras tão loucos, mano Planador Precisa de corta Oh, dá pra fazer Ah, não Precisa de madeira de mortalha, mano Não, acho que deve ter pra pegar ali embaixo, né? Arpel também É, armazém Armazém Dá pra encaixar Armazém é bom Vou meter aqui Aqui dentro mesmo Boa, boa Bota aí Pera, eu não sei qual que é o lado certo dele Acho que é isso Aqui tem a... Aí, isso, isso, isso Ai, sim Deixa eu ver Ah, legal, 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 legal Pequenininho, mas... É, pequenininho, mas funciona, né? É isso que eu digo normalmente Sim, sim Eu não sei o que mais que a gente faz agora, galaxy Posso falar a verdade? Falei, mano Cara, acho que agora a gente pode progredir, né? Pode, então A gente tem que ir na mortalha Dar um rolê Posso reiniciar meu jogo que bugou o FPS? Reinicia, reinicia O jogo salva? Como é que faz? Olha, não sei Eu botei voltar pro menu Eu espero que tenha salvado Eu tô aqui ainda Meu Deus, eu espero que ele salve, velho Não, mas eu tô aqui ainda Você tá? É, eu tô nível 2 Eu vou reiniciar meu jogo Calma aí Pronto Sumiu o negócio da NVIDIA Tinha bugado, mano Ficou travado na minha tela Ele tava me incomodando Vou pegar mais umas cordas Esse negócio do mouse Scrolar a mais Precisa setar a 60 FPS No painel da NVIDIA E reiniciar o jogo? Ah, nem foi bem Vai ficar scrollando a mais, então Né, uma hora dá certo Pronto, Galaxy Estou voltante já É o mundo lindo, né? É a mesma senha Eu acho Mundo lindo Pronto A senha é... Não fala Não fala Ah, é, nossa missão é Atravesse a mortalha Eu não tava vendo a missão Justamente porque Isso, atravessa a mortalha Porque é lá em cima, viu? Por causa que o bagulho da NVIDIA Tava bugado Ah, eu vou dar só mais uma farmadinha De madeira aqui Pedra, mano Daí a gente vai Farma aí Farma aí Farma aí Fazer a boa também aqui É, vamos dar uma farmadinha Que a gente vai precisar, né? Daqui a pouco Então Faz uma espada pra você, mano Não Tem uma clava Eu fiz... Ah, você tem? Eu fiz o cajado Mas eu não consigo usar ainda Eu não sei o que precisa Pra eu ser mago Calma, jovem Sim, né? Um dia eu serei mago, mano Um dia você será O next stage Por que eu preciso Pra fazer a varinha? Porque tinha varinha Eu preciso de osso Você tem osso, Galaxy? Tenho Você quer varinha? Eu quero Cajados podem lançar feitiços Usando cargas de... Ah, eu preciso de cargas Cargas de feitiço Eu não tenho Varinha precisa também? Não sei Não, acho que não Acho que varinha não Varinha... Se tiver osso aí Dá um ossinho pro pai Pra eu fazer uma varinha É... Do... É... Como é que faz mesmo? Pra dar? É aqui... 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 Tipo... O papai fazer uma varinha, né? É... O Cap tava como o mago Por que ele não quis jogar comigo? Ele sabe que eu sou o mago oficial, tá ligado? Ele não queria causar um climão, né? Cara, pior que o jogo tá bem bonitinho, né? Mano Eu acho que os personagens meio feios Mas... O resto... Você me deu? Dei Deixa eu ver como é que faz a varinha Acho que eu vou guardar o cajado no... Ei... Agora sim Nice Nice Eu vou guardar o cajado no... É, agora eu consigo Faz escudo também pra você Eu vou guardar o cajado no... Oxe, como é que eu guardo o cajado? Ações, shift mais plau Ah, tá Eu vou guardar os telhados e os bagulhos aí no baú também Consegue usar o baú junto comigo? Consigo, consigo Tá, só pra saber Dá pra usar... Acho que dá pra usar escudo com varinha, né? Ou não? Não sei O que eu vou fazer? Pra testar Eu não sei, Rick Fez Item equipado Ah, consigo, ó Eu uso o escudo com a varinha, mano Como que eu desequipo o escudo? Onde que eu equipei a porra do escudo? Ah, no N Personagem Tá ali O escudo E dá... A gente tem que gastar os pontos também, né? Cadê? Como é que eu gasto os pontos? H, H, H Que isso, mano? Que isso, mano? É Perfect Exile? Nossa, eu vou de bruxaria, tá? Cadê? Malandragem de... Malandragem Ah, esse daqui é bom Esse lampejo Vou pegar o espírito Pra pegar mais mana Ah, não tenho mais Na real Se o jogo lançou é early É early, mano The Dragon Bré é plus sub Lucas é plus 22 Alan, já tem 7 dias que tá murcho O que eu faço? Ah, irmão Aceita, né, velho? Que a vida é assim, né, cara? Às vezes Bora Nossa, mas é... Minha varinha é muito curta, velho Porra, já não basta Ai Tô tentando farmar comida aqui Nice Inimigo abatido Você quer ir lá já? Pelado mesmo? Ah, é? Vamos Ah, então vamos Foda-se Vamos progredir aqui Ó, lobo Lobo mal Boa, boa, boa Ali embaixo eu já fui Ó, que lindo Poxa, bora de fogo, é isso? Aqui, ó Um marcador encontrado O que que é um marcador? Vamos aí, Galaxi Deixa eu ver o que que você já entrou aqui Pra ver o que que tem Esse aí já Tem um livro aqui Tem um baú aqui, Galaxi Como que você fala que já entrou? Eu já peguei o baú, cara Ah, mas eu peguei também Tinha poção de vida Ah, é? Aham Então mudou o loot Poção de saúde Peguei mais uma tocha Diário do capitão Aí, aí, a gente tem que se jogar na mortalha aqui, mano? Pra ir salvar o cara adormecido? Não, né? É que eu... Você liberou pra fazer roupa, mano? Ah, dá sim, Galaxi A gente consegue fazer, cara Farrapo Aonde farrapos? Aqui, ó Pronto Equipa o farrapo aí Não tenho corda Nem pano rasgado Aí, ó Agora eu tô com farrapos Você quer que eu te faça corda? Acho que eu tenho como fazer Não, precisa não Poxa, mas você vai ficar sem armadura? Vou Aqui, eu vou Não, Galaxi Você não vai ficar Eu vou fazer uma armadura pra você, tá? Tá bom Eu peguei um monte de flecha de Silex Não é possível progredir Sem o arpel aqui Procure antes de um caminho Através da mortalha Como é que eu te dou a armadura? Presentear Muito longe Vem mais pertinho do pai aqui? Tô Ué Pronto Eu te dei a armadura Oh, valeu Nice, nice, nice É, mas Então, mas Como é que a gente vai sair daqui Tá meio perigoso Essa mortalha Você não tá achando não? Não, vamos dar a volta Não precisa, eu acho A gente pode dar a volta por aqui É que o nosso objetivo É a travessa e a mortalha, né? Então a gente Hoje a gente vai de planador, né? Então, mas a gente não tem ainda, né? Ó, vamos tentar passar por aqui Ai! Onde, doido? Aqui, louco Ó, tem uma escada Ah, tá Nice, nice O mundo tá muito lindo, né? O jogo tá bonitinho, né? Você precisa do arpel Pra atravessá-lo Ixi, não dá Ah, tem um baú aqui Cara, mas não tem mais subida, né, Galax? Aí, fodeu A gente precisa do arpel, mano O que que precisa pra fazer o arpel? Você viu? Não, ele só pediu Que precisa do arpel Que tem que encontrar na... Não, dava pra gente Grafitar o arpel, não? Acho que não Ai! Sabe que dá pra meter um pacas aqui Bem... Ah, lá, 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 lá Ah! Nossa, alguns itens Galaxi, vacilamos, mano Perdemos nossos itens, mano Puta que pariu, velho Não, é só alguns itens que caíram Nossa, mano Cara, ó, o arpel A gente precisa de suc... É, eu não achei sucata até agora Nossa, perdi muito item Deixa eu ver o que que eu perdi Puta... Mano, perdemos... Galaxi, a gente vai ter que voltar lá, mano Eu perdi tudo Cara, acho que a gente só vai conseguir Madeira da mortalha Não, deve ter um jeito de descer Vamos dar uma explorada nesse forte aqui, mano Tem mortalha aqui A gente precisa de item de dentro da mortalha, mano Ó, vamos dar uma explorada aqui, ó Vindo Nossa, bem que eu já vim aqui, mano A gente veio daí, né? É, então Ó, mas dá pra pegar esse porro da mortalha aqui A gente precisa disso pra fazer o arpel Só que precisa de sucata A gente só precisa descobrir onde é que pega sucata, mano Ó, tem um poço aqui Água Beba pra melhorar seu vigor Ah, eu bebo, bebo Nossa, eu peguei um monte de água, mano Para de beber água Ah... Matei um coelho cabeçudo Olha aí, ó Caralho, o coelho é muito raro A varinha é muito lenta, mano Ó, alguns itens se spawnaram aqui, ó É, dá respawn É, então... Ó, mas a nossa lápide ficou em cima, hein, Galax Pelo menos no meu mapa tá marcando em cima Será? Vamos lá descobrir, hein Calma aí, deixa eu dar uma olhada na mortalha aqui Ó, tem inimigo aqui, ó Nossa, tomei Meu Deus, eu quase morri Eu morri, Galax me revive Calma, calma, calma Caralho, tomei dois do Nilba Ele tá quase morto, mano Revive Nice, nice, nice Mago solado Mago é ruim, né É guerreiro Vou me curar aqui Pronto Ah, não tem mais nada aqui Será que essa madeira aqui conta como madeira da... Será que essa madeira aqui conta como madeira do coiso? O que é madeira do coiso? É madeira da mortalha? Ele existe? É Ah, não vi E aí É? Tronco de madeira, não Não Deve ser da mortalha mais densa lá Aham Cara, deve ter um jeito... Ah lá, os nossos itens ali em cima, né É, então É, eles ficarem em cima, graças a Deus Mago de combate é bom nesse ponto? Gente, eu tô nível 1, mano Não tem como eu ser mago de combate Não tem como eu ser nenhum mago até agora Eu tô nível 2, na verdade, né Eu não sou nada Eu sou apenas next stage Ah, qual que é eu e qual que é teu agora? Ô porra, qual que é meu e qual que é teu? Ai Não consigo subir, mano Não, o meu esse... O teu tinha osso? Ah, deixa eu ver Cara, esse daqui tem pouca coisa pro meu O da esquerda é teu Da esquerda? É, o da direita é o meu Tá bom, tá bom É, eu tinha livros antigos mesmo Cara, pra gente descer lá é o seguinte Por esse lado aqui, ó Vem comigo Ah Galaxy, a última vez que eu te segui, mano Eu lembro o que aconteceu Não, mas ali... Cara, por que esse jogo rodou 110 FPS Mas parece que tá 5, velho? Eu vi 5, cara Aqui, ó Aqui, ó Para com isso, cara E cara Só falei que eu venci aqui Cara, você deu uma risadinha de porco, mano É mal Ah, é aqui mesmo Boa, 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 boa Vamos, vamos Agora a gente vai achar uns bagulhos interessantes Permaneça no caminho Ah Tá Será que essa avarinha, essa ponta desse místil aqui é a avar? Pega aí, pega aí Ué Pô, acho que não Ó, tem monstro Eu não dou dano nele com a minha vareta É mago, né Nerfado já Opa, peguei um runas Peguei runas Runa é pra upar? Não sei Você aqui dropou um anel Uhum Essa cápsula de ampulheta vai passar seu tempo na metalha Ah Não, ainda não Calma, calma Ela pode ser guardada no invent... Ah, não Ela é consumida quando usada É, eu li errado Eu sou incompetente Deixa ela aí então Que a gente tá com 4 minutos ainda Tamo safe E esse cogumero daqui Será que... O que foi? O que foi, cara? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Olha aqui, olha aqui Não quebra, mano Quebrou Quebrou porra nenhuma, mano Ah não, ó Líquido da mortalha Líquido da mortalha Então líquido é o cogumero Dá pra pegar só Ah, dá pra pegar só em andando aqui, ó Três minutos, Galas Três minutos, três minutos Pra spawnar Que é uma farofinha aí, Galax Bloco de Silex, bruto Eita, essas coisas brilhantes aqui Tem tempo lá do certo, mano Mano, a gente tem três minutos Vai dar? Se a gente der um jeito, cara A vida tudo dá jeito Menos a morte, né? Isso aí É, cruzar uma ponte Sem que precisar cruzar a ponte Ai, acabou a minha estamina Senta no chão aí Pra resetar mais rápido Como que senta? X É, mas quando toma água também, viu? Ó, tomei água aí O bagulho foi insano Ah, ó Ali do lado tem as três bolinhas, ó Uma de água Será que a outra é de comida? Deixa eu comer Ah lá, uma de água Uma de comida Daí você fica com os buff, Galax Ali na esquerdinha, você viu? Tem três pontinhos É, atravessamos a mortalha, mano Tá Calma aí, deixa eu cozinhar aqui Que eu tô cheio de cozinha, mano Cozinha, cozinha, cozinha Progresso espetacular em andamento Pô, nem li Textão Boa, boa Tá em early access A história não precisa ler ainda É Ai, ai, louco É engraçado que se tu aperta O mesmo botão de Um, dois, três aqui, né Na barra Se tu fica spamando O mesmo botão, ó Ele bate Ele bate também Mas eu queria a madeira de mortalha, cara Que a gente não consigo pegar A gente vai achar A gente vai achar um dia, mano Algumelo vermelho Você pegou algum Pokémon Shiny? Não Você tá jogando Pokémon Lógico que tem Eu peguei, caralho Shiny? É Shiny, cara Shiny, mano Shiny, mano Shiny on me Shiny on me Você Você parou de jogar o Pokémon já, ou? A gente que eu joguei foi há dois dias atrás Então o cara não gostou tanto do Pokémon Ah, cara Eu cheguei numa parte lá, mano Que não tinha nada Era só um campo, nem pau tinha Aham Ah, eu fiquei, pô, mano Fiquei vazio, né Abri pra ver pau, não tem pau na minha frente Exatamente Meu Deus Quase que eu caio na mortalha dois Resina Ó, essa árvore amarela é resina Tá? Tá Eu acho Não, acho que toda árvore tem resina, né Cala que você tem um lobo me batendo Eu mando tudo de ajuda Relaxa, já solei o Nubo aqui Ah, o lobo dropa osso Não, essa daqui eu acho que é 100% resina Deixa eu confirmar Ah, não Achei um anel simbólico do guardiã Da guarda anciã Não, essa árvore É de saúde Essa árvore é 100% resina, Galaxy 100% Aham Ó, e tem uma interrogação aqui Você não quer vinho? Vem, Eminho Vem, Eminho Vem, Eminho Voltei Indo Júpits vai para os 17 Zinha Aguilera vai para os 27 Shine on me, shine on me, shine on me Em, não desliga o PC Toda vez eu fico vendo esses cogumens Então, mas Ó, vai que essa árvore aqui é a árvore do Uma mortiça Vê aí É, é, é Ah, toma É uma árvore mais É mais tortona para a esquerda, mano Será que essa aqui é também? Não, essa daí não Não Essa daí não Tem que ser uma mais tortona para a esquerda mesmo Entra nessa dungeon aqui? Eita, calma Irmão, isso daqui eu acho que é Mina de Silex Pequena É Silex isso daqui? É Onde é que você está vendo que é Mina de Silex? Quando eu entrei apareceu Se eu fosse na sua casa e minha janela era na sua frente O que você faria? Adrian, provavelmente eu chamaria a polícia, irmão Olha, eu tenho uma ideia melhor Primeiro que você não tinha que estar na minha casa, né? Ineficaz Ah, tá, pronto Só que você queria saber Beleza Tomaria a polícia Depende da sua reação Eu até te bicaria, mano Dá uma bica no olho Para você ficar esperto Antes da polícia chegar Eu, hein, mano? O que você quer ver se ajoelhar na minha casa, mano? Cansei Cansei também, Galaxy Cara, eu estou com duas barras de bagulho Porque eu tomei água Daí eu estou com Um buff Ó Minha barra de estamina está insane Ah, legalzinha até agora Ah, então aqui é a Mina de Silex Vamos lá para o objetivo? Para a gente fazer um progress Para a gente achar mais negócio A gente tem que pegar mais madeira Dessa madeira A gente precisa da madeira para quê? Para fazer as a delta Ah, então é importante Melzinho Para cá, né? Ah, essa estrada está bloqueada Preciso do rapel para atravessar Ué, é aqui onde eu estou indo, não? O cara com o meu nome Falando dessas atras Que bicho É um lobo Ah, está aquele dropa-osso Shine on me, shine on me, shine on me Qual classe eu peguei? Tomador de feras Lol Os ursos podem ser usados para se esconder Quando estiver dentro deles Ai, abelha Vespa Ai Eu me escondi Eu me escondi, não sou bobo? Não adianta! Galaxy! Calma Os dementadores, mano Eu sou mago, mano Não, eu e você estamos dando bala, viu? Olha lá Ah, sucata Ai, abelha Ai, ai Batei Vou acabar Vou acabar com o ninho delas aqui Aí, ó Dropou sucata, viu? Então, esses caras aí dropam sucata, mano Sucata me casa Tá Bobo Maggiore está de volta, né? Caralho Eita porra Eita porra O Bobo Maggiore está de volta O retorno Ai, Galaxy! Caralho, irmão! Que isso, velho? Que explosão é essa, mano? Armaram a Arapuca para ti ali Armei o Arapuca lá na beira da estrada Pra pegar mulher bonita e também mulher casada Voltei, voltei Vamos com meu pai aqui, vambora Câmara antiga, Ferreiro Cadê o Ferreiro? Encontro sobrevivente adormecido Pega aí, pega aí Ah Ah, ele dropou muito sucato Cadê? Onde você veio, Ferreiro? Apareceu quando eu entrei Ah, é? Aqui, ele está aqui, ó Provavelmente, olha lá Acordar sobrevivente Vem aqui acordar ele Como é que eu abri uma câmera secreta aqui, ó? Eita! O que tem nesse baú? Ah, eu vou acordar o Ferreiro, Galaxy É o Osvaldo! O Ferreiro Cajado de Invocação Ufa Cadê ele, mano? Convoque o sobrevivente Como que convoca ele? Coloque-o na sua residência Com o cajado de invocação Ah, tá Você tem gás, ué? Não tenho, Galaxy Eu não sei nem fabricar, mano Não Ah, não Consigo sim Consigo, consigo, consigo São duas sucatas Puta, gastar sucata é foda, velho Tá, vou abrir aqui Ah, abriu Peguei uma massa magistral e um anal Eu vou te dar a massa, tá? Porque eu não uso Dá, me dá a massa Ó, massa magistral Insana, tá? E o anel Deixa eu ver Ah, não O anel eu vou usar Peço desculpa Ó, esse aqui é Two-handed Ó É legalzinho o jogo até agora Eu tô gostando Quando precisar de descanso Você pode fazer uma viagem rápida Basta abrir o mapa Uh, é só meter assim Do nada Uh, falou, hein, Galaxy Eu fui Residência nível 1 Né? Até agora tá legal, cara Eu tô gostando Porra Peguei aqui, ó Dá pra gente melhorar Nossa chama Esse sobrevivente Será uma valiosa adição A nossa causa Coloque-o no mundo Com o cajado Ou você pode reproduzir Com simples galhos Como que eu coloco ele No mundo com o cajado, mano? Qual é o cajado? Eu peguei? Ou tem que craftar? O cajado? Eu acho que tem que... Coloque-o no mundo Com o cajado Ué Tem que craftar, não? Não sei Produção manual Não, eu peguei o cajado Não peguei? Alguém pegou Alguém pegou Eu não tenho o cajado Não, eu que abri Armei o marapuca Lá na beira da estrada Aqui, ó Cajado de invocação Onde você viu isso? Onde você viu isso? Produção V Ah, mas onde? Não, não, mas eu quero ver onde Onde tá isso? Produção essenciais Olha lá O tal da chama Bancada Mas a discussão Puta que pariu Eu sou cego pra caralho Impressionante Ah, você fez? Pra fazer também? Não, faz um só Colocar personagem Vou botar ele aqui Bota ele na frente Da nossa base aí, mano Vou botar o Osvaldo aqui Na frente Assim, ó Boa, Osvaldão Fica aí, fica aí Usar o encaixe? Ah, ele dá um snap É Sintonizar Não? Não Boa Finalmente voltei Só um mero ferreiro Ao seu dispor Vamos preparar você Pro que está por vir Produzir Eita Forja Estufa Carvão Ah Nossa De pedra Sucata Carvão Tronco de madeira Meu Deus O que? Armadura de pelo Ah, armadura de pelo Eu consigo fazer De corda, é Preciso de corda Corda eu tenho, mano Machado de corte Ah, já faz um machado Melhor aqui, né? Dá pra fazer um prato Ah, a gente vai ter que Dar uma farmada de sucata, né? Tá bugado os bagulhos Pra você também no meio É E dá pra melhorar item também Melhorar o item Desbloqueia novos benefícios Ah, as moedas É pra melhorar item As moedas que eu peguei Deve dar um bônus de atributo Hum Ah, eu vou fazer uma armadura De pelo aqui Porque Porque eu posso E você pode, cara Você pode tudo Pronto, agora O meu capacete Tô parecendo uma piroca É Tô parecendo um pau, mano Vou guardar uns itens Ah, tá cheio Vamos ter que meter outro balde Mano, como é que a gente bota Uma iluminação Nessa nossa casa, hein? Tem Tem como fazer vela É, eu vi Mas vela É meio merda, né? Cadê vela? A nossa iluminação natural Aqui não tá dando muito Iluminação Só vela dá pra fazer? Deixa eu ver como é que funciona Fazer uma vela Iluminação Vela Como que eu boto a vela? No chão Nossa, iluminou pra caralho Cara Tem que Em cima tem mais opção? Em cima aonde, mano? Ah, tem mais opção mesmo Não tinha visto Você despertou um aliado A chama está contente Procure mais sobreviventes Adormecidos na terra das nascentes Nossa, só a cita de vagalume Ah, não Dá pra fazer uma tocha? Calma, calma o galaxy Calma, calma Calma, calma Calma, estou calma Estou muito calma Olha lá Olha lá Já é mais jogo agora, hein? Ou não? Já Tá melhor do que Tá melhor do que nada, né? Melhor do que Por que que tá cheio de exclamação? O que que o jogo quer que a gente faça? Você despertou um aliado A chama está contente Procure mais sobreviventes Adormecidos nas terras da nascente E aqui, o que que ele quer? Primeiro equipamento Demorou muito pra me encontrar Olha pra você Fracote frágil Ainda te chamo de porta-chama Primeira coisa que você precisa É uma arma Sorte é sua ter me acordado primeiro Produzir uma espada precária Ou uma clava com espelho Será bem útil Ah, fogo purificador Vale da brasa Ainda pode ser salvo Onde as cinzas abrasas, jovem A mortalha sufoca os vales Então procure o poço do elixir Que o seu novo equipamento Destrua a raiz da nossa desgraça Acenda as profundezas E incendia esse mal Estou contando com você Porta-chama Mesmo com novos equipamentos Você não deve sentir segurança por aí Descanse e se alimente bem antes de sair Uma fogueira Um teto sobre sua cabeça A gente precisa fazer cama, né Galaxy Precisa E a cama Precisa de coisa Nossa, precisa de muita coisa Pra fortalecer Fagulha A gente tem quase tudo, mano A gente precisa dar uma explorada Cadê? Como é que faz cama? Dá pra eu fazer cama na mão Ou eu preciso do... Não, acho que eu preciso do lugar, né? É, precisa fazer na mesinha aí Não, corda eu tenho Um, dois, três, quatro Faço um monte de corda Cama Fiz uma cama Que é o que deu Vou fazer mais um baú Fiz mais um baú aqui pra nós Tá, vou meter uma cama aqui Que é o que deu pra fazer, tá? Tá Ó, meti outro baú Né, capacete de massinha Mano, aí você vai dormir aí Eu não tenho como fazer outra cama Infelizmente, mano Não, o Galaxy Arrancou minha cama, cara Esse é o Mr. M, mano É, o Mr. M Como que ele consegue Ficar flutuando É a magia do Mr. M Deixa eu ver se eu acho Outra cama por aí É assim que eu estou em casa, sabia? Já amanheceu aí, mano Aí, ó, já amanheceu É legal que eu não consigo levantar Consegui O Galaxy, você botou minha cama toda torta Cara, não deu pra botar embaixo Como é que levanta, mano? Ah, não é aí que levanta Você tem que Só se mexer Deixa eu botar minha cama reta aqui Não Tá, vamos Mano, eu posso falar? Você quer que eu fale a verdade Ou é mentira? Fala true Dá uma Andada na mortalha lá, velho Vamos lá, né? Vamos dar uma andada na mortalha Calma aí que eu estou full loot Você fez outro baú? O cara quer falar com a gente aqui, ó Eu falei com ele tudo que dava já, mano Mesmo com nós, com a gente Descansa elemente bem antes de sair Você é minha mãe, cara? Que isso, cara? Não fala assim com o cara não, mano O cara é uma gente boa, velho Desculpa Fez My bad Cara, então vamos caçar Mais sucata É o que temos que fazer Vamos lá na mortalha Deixa eu comer um franguinho antes Saúde máxima aumentada E quando eu tomo uma aguinha, o que acontece? Perdi minha água Ah, sou cego Aumenta o vigor a água É, mano Já poupa aí um Uma aguinha Dá uma poupada Dá uma poupada Nossa, achei que você ia morrer, mano Poxa, dá pra descer aqui? Usamos de ótica Ah, aqui dá Aqui dá pra descer tranquilo Ó, vê se essas árvores É árvore de mortalha, mano Eu acho que essa não, mano Essa aqui acho que é, ó Essa aqui ela tá meio Meio mal Ah, não Essa é também Essa daqui é também É, vamos farmar madeira de mortalha Que é interessante Né? Ah, mano Olha o Merda, os cogumelos pinto, cara Que dólar isso O que é cogumelo pinto, Galaxy? Ah, mano Porra, mano Olha o Digbra plus 21, mano Obrigadão, velho Pô, tô cheio de madeira de mortalha, hein Precisa de sucata, velho Só matando aqueles bichos que dá sucata? Será que não pega nenhum material? Nenhum material aí Se a gente quebrar não dá, será? Sei, mano Ó, aqui tem uma vila, mano E a gente se separou É, e eu tô apanhando aqui Ah, botão direito defende Eu não sabia A gestora começou a ficar bugada pra mim Ai, que susto, porra Ai O peito O nível Ai O nível 20 Tá Pô, como é que pega sucata nessa porra, velho? Eu tô estourando no outro lado, tá? Tá bom Enquanto tu foi pra um lado, foi pro outro Tá bom Dois minutos, hein O que é que fez? Eu tô no 1,3 É porque eu tomei dano numa área ali mais pica Ah, é? É, o foda é que como é que eu vou sair daqui agora, mano? Vai jogar Rocket hoje? Meu Deus Só Deus sabe o que eu não sei, mano Vou falar Na estrada Onde você tá, Galaxy? Eu tô do outro lado Ah, ó A missão que o cara deu pra gente Forjar uma arma Você tá indo E tem o posto Destruir o posto de Elixir aqui Que eu tô perto Ele deu duas missões É que é nível 3 Esse aqui eu não tanco, não Nossa, se eu descer aqui Eu não volto nunca mais pra minha casa, eu acho Nossa, a Galaxy aqui tá perigo, viu? Cara Eu tenho dois minutos de tempo aqui Ah, eu saí Aqui tem um lugar Remi, 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 remi Não, queria entrar atrás do PC Você já destruiu o PC uma vez Você não vai destruir duas, não Peguei sucatinha Ah Onde você achou sucata? Matando os dementadores aqui É, mas eu não achei mais dementador Ah, se eu tô numa Num local aqui Que o cara mandou destruir o Elixir Tá cheio de dementa foda-se, tá? Eu gostaria da sua assistência técnica Os caras tão Nível 3 Nível 3 roxo Então, então Eu também tô aqui Quer dizer, em outra área Mas Bom, vou correr daqui Voltei um contra Meu Deus, eu quero migrar a dor Um matei Matei um Um foi Um foi Meu Deus, eu vou morrer, mano Não vai, Alan Calma Não, tô safe demais, Galaxy Mas os caras não dropam o que eu preciso Nossa, executei o cara aqui Que isso Executou? É, a gente vai barrigar o stand dele no máximo Cara, eles não dropam a sucata, mano Galaxy, eu tô no boss Meu Deus, eu vou morrer Não Não Não, não vou não Solei todos Matei, 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 matei Mano, ninguém dropa o que eu preciso Eu preciso de sucata Pois, aqui é Os faróis do retorno Ah, reabastece meu tempo Dá mortalha o farol Nice Dá 5 minutos agora Carasco, misterioso Galaxy, eu tô fazendo uma dungeon sem você, mano Você tinha que estar aqui, velho Cara, eu também Só que eu tô do outro lado Você tá fazendo a outra dungeon? Ah, é Tô, eu tô Não, a missão sumiu pra mim Ah, não, não sumiu não É, você tá fazendo uma missão Eu tô fazendo a outra, basicamente Eu tô numa dungeon muito louca aqui, velho Nossa, tem cena Olha Galaxy, tem boss Ah, mas não Ah, mentira Não sei, não sei, não sei, não sei Olha, eu peguei sal Ai, 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 ai O rato O rato é muito rápido Meu Deus É, é boss sim 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 Sai daí Ah, não Ele toma ele Não, eu solo Esse boss aqui eu solo tranquilo Eu buguei ele Eu buguei ele Tô safe Ele desbugou Ele desbugou O Johnny é o solo O Johnny é o solo O Johnny é o solo Você viu que ele me raven dá lá Eu vi o tibia 2, né Minha varinha vai quebrar Minha varinha vai quebrar, mano Alan, eu tenho um presente pra você Acabou meu Meu Deus Meu Deus Meu Deus, o boss tá quase morto Não, Alan Não entrega Não entrega Ele tá com um de vida Matei o boss Galaxy Caralho Ele dropou um machado roxo Ah, mano O cara já zerou o game Mano, eu te chamei, mano A raiz de mortalha Derrubia com o machado de lenharia Cara, é que eu fui pra uma missão Você foi pra outra, né Não sou o Mr. Fall 2 Nossa, eu fiquei triste Você tá ganhando os ativament? Não É Destruiu o poço Que o cara pediu pra gente destruir, mano Nossa, agora eu fiquei triste O cara me chamou de Fall 2, mano Não, parei Aqui eu parei Fal 2 Ah, eu peguei um núcleo de mortalha Pra gente melhorar a nossa base também Ah, é, 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 é Ah, dá pra dar parry Eu vou te dar um machado roxo, tá, Galaxy Que eu não uso Você tem um presente pra mim Eu tenho um presente pra você, mano Wow Nem o Fall faria isso Tô com bastante sucata aqui, viu Para, gente Para, para, para Meu valeu, eu vou rir Mano, pior que eu tô muito longe, Galaxy Eu não cego em você Nossa, mas que da hora Explodiu, ficou uma cratera no chão Sério? Morrei Eu deixei um baú aqui Cajado do pastoreiro O cara, você não perde meu presente, hein, mano Você acha que eu esqueci? Não perderei Pronto, sai Mano, onde é que você pegou tanta sucata, velho? Eu não peguei nada Eu matei um monte de bicho Lá onde eu tô tem um monte de destroço, assim Tá dropado no chão Será que tem um... Micélio É, gente Eu não sei Será que isso explode? Puta que pariu Eu tava pegando sucata, mano Mas eu não sei pegar sucata, velho Virei o que que eu peguei aqui Ah, isso daqui é pra recuperar a minha... Ô, louco Cura canaliza... Ah! Estou retornando ao meu corpo Achei finalmente carga de cajado, mano O que que eu deleto aqui? Parece que vai ser o mago Agora eu vou conseguir... Usar umas skills diferentes, mano Só que eu tô full, mano Que é coisa de voltar pra casa Não achei sucata, velho Eu tô, assim, extremamente triste Ai, meu Deus Eu... Tenho sucata pra você Não, mas é que a gente precisa de muita sucata Não, não sei A gente precisa fazer asa delta Asa delta E o arpel Não sei se o arpel precisava só de sucata O arpel precisava de sucata, eu acho, também Como é que eu vou embora dessa região agora, mano? Ah, é só da fast travel, não esqueci Ué! Ah, eu tô no... Ah Vai quebrar meu cajado, minha mágica Quebrou, quebrou minha varinha Quebrou minha varinha, mano Vou ter que ir na mão Eu tenho uma varinha nova pra você Relaxa, relaxa Que eu tenho meu machadão roxo Que eu tô usando Enquanto você não recebe o la... Essa é loa, ei Recebe loa... Não, eu vou embora daqui Ainda tá jogando Monster Hunter Ou já parou Meu príncipe Eu, no momento Fora de live Eu tô tentando jogar 5 jogos diferentes Isso tá me atrapalhando Porque no fim das contas No fim eu não jogo nada direito Entendeu? Aí eu tô jogando Rocket League Tô jogando Final Fantasy Tô jogando Monster Hunter E é tudo o jogo Tirando Rocket League É tudo o jogo que você precisa grindar, né? Eu não tenho tempo Porque eu sou velho agora, né? Jogo uma hora de cada Nossa, pera que uma hora não dá pra fazer nada, né, mano? Vilão Aí, no fim das contas Eu não faço nada direito, mano Né? Isso que é foda, velho Comi frutinha Qual que é a frutinha da buff? Cada item dá um buff Cara, esse jogo é muito inteligente É? É, eu subi na escada e ele desceu Eu não consigo fazer viagem rápida Quando eu tô na mortalha, mano Preciso sair daqui Eu tô voltando pra casa A Galaxy Que eu tô full, mano Volta, volta pra casa Que eu tô Ó, peguei mais sucata Cara, eu tô bem sucai É Tô bem sucateiro Ó, o cara tá falando comigo aqui Ei Ei, ei E aí? Como é que você tá? Eu vou te esperar pra... Como é que eu arrumo o item? Que a varinha quebrou Como é que eu arrumo? Tem que fazer um Bartelo de... De arrumação É, mano, ó Eu consigo fazer o planador já Viu, Galaxy? Consegue? Uhum E o arpel também Eu tenho tudo E como você tem também sucata Você também consegue Só precisa de corda, basicamente Mas eu tenho corda Eu guardei aqui Mano, eu tô... Quê? Calma, calma, calma Falando com o meu pé aqui Eu tô com 29 bagulhinho de... Eu vou fazer aqui a asa delta E o arpel Ah, precisa de corda Deixa eu craftar corda Vai fazendo aí que eu tô... Eu tô quase voltando pra base Tipo, quase, sim Ah, eu vou fazer primeiro... Ô, caralho Vou fazer primeiro o planador Pronto, tem um planador E agora eu vou faltar... Tem um planador Eu preciso equipar o planador? Como é que é? Eu ele equipa sozinho Ó O presente que eu tenho Oi! Fuhu Ó o presente que eu tenho aqui Hum, 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 hum Galaxe, eu vou te dar um presente também Presente aí você Presente aí você também Caraca Guilhotina Nível 3 Porra, Galaxe Eu te dou um item roxo Você me dá por uma varinha Padrão, mano É foda Cara... Ah não, sua varinha é nível 3 também Eu tava vendo a minha Obrigado, Galaxe Nossa, mas que nóis Ela dá dano de grelos Essa daqui Boa Boa a minha também, né? Como? Oi? Como é que eu equipo, pô? Ah, Galaxe Eu dou cura Nossa! O cara virou healer Nossa, eu escolho cura Eu não vou gastar, né? Porque gasta Vou fazer mais um baú Porque... Difícil aqui a vida Eu vou entregar a quest pra ele, tá? Entrega Calma aí Ah não, ele vai dar mais quest Vale dar a brasa mudou Vamo nos juntos agora Pra gente não acontecer isso, né? Vamos, vamos, vamos Vamo da nossa era Uma raça de anciões Construiu torres pra estudar o terreno Como a torre antiga Tem uma aqui perto Suba lá e redescubra o mundo Arpel Você tá esperando Produz um arpel se quiser explorar Tá, a gente tem que fazer o arpel Eu preciso só Ah, eu vou melhorar nossa base, tá, Galaxe? Vai melhorando então Porque eu vou aprimorar Eu peguei o núcleo da mortalha Eu vou aprimorar em 3, 2, 1 Aprimorei Ah, é isso Agora a gente aumentou Nossa área de construção, mano Tá, eu tô mexendo nos baús aqui Eu vou pegar Galaxe, o que você esburacou aqui tudo, mano? Ah, esse aí foi no meu início de carreira Entendi Como é que eu arrumei minha grelha? É só chegar... Só chegar na base e arruma a arma? Não entendi Eu não fiz nada Arrumou? Será que não foi porque tu pôs a base? Não, acho que não Não, antes já tava arrumado Ô, caralho Bicho do inferno Ah, mano Você tá de sacanagem comigo É... Pancada Planador Cara, acho que o arpéu é mais útil que o planador Eu fiz o planador já O arpéu só precisa de fibra, mano Pra fazer agora Tô quase Acho que os dois são úteis Não, é, os dois são Mas acho que pra fazer primeiro, sabe? Bom major aposentado Cara, bom major tá meio aposentado mesmo Viu, mano? Deixa eu falar Patrick Brap plus 15 Esse é o Pau Word sem pau? Sim Ah, só que esse jogo aqui O mundo dele é bem mais interessante que o do Pau Word, né? O Pau Word tem os pau que é legal Mas só, de resto Se tirar os pau do Pau Word, mano Não sobra nada Esse daqui Ele é bom sem pau Entendeu? Porque o jogo do Pau Word Se você tirar os pau Você não tem o que fazer naquele jogo, basicamente Tem? Não, você não tem nada pra fazer Alex, o que você falou? Eu tava falando mal do pau Mal do pau? Uhum Por que você falou mal do pau? Não, eu falei que Alguém falou do Esse jogo é o Pau Word sem pau, né? Sim É que eu falei que O jogo do pau sem o pau Não tem graça, né? É verdade É só um jogo de sobrevivência Meia bomba Só seria o Word nome do jogo Só seria o Word Ó, vou fazer o Arpel Não vou Cara Eu tô meio confuso aqui no meu inventário, mano Tô ficando meio cocado aqui Fiz o Arpel, Galaxy Pronto Tá, fez o Arpel Você precisa de algo? Você precisa de... Eu vou te dar... Eu vou te dar... Corda Não sei se você vai precisar Te dei duas cordas E vou te dar umas fibras Se você precisar pra fazer o Arpel Eu te dei tudo, tá? Tá Obrigado Uhum Mas não existe Power de sem pau É verdade Coisas Puxa, xixi, xixi, xixi Tem Claudinho Com o planador o Arpel Os dois Eu fiz os dois Por que eu tô levando 80 tochas? Não dá pra eu deletar a tocha? Ah, o Arpel Sucata, corda e esporo de mortalha Um Arpel Preciso de 10 Vou fazer uma fogueira aqui Porque... Ai, meu Deus Eu preciso de tronco O Arpel Eu podia fazer igual pra hoje, né, mano? Ele pega tudo que tem nos baús Já da tua base, né? Aham Isso é bom mesmo Tá, eu preciso de corda e esporo de mortalha Vou pegar mais umas cordinhas aqui É, eu te dei corda e te dei... Mas não é o suficiente ainda Você precisa de madeira de mortalha? Eu tenho se você precisar Não É só corda e esporos Agora, onde é que eu pego os esporos? Não sei Esporos? Você precisa? Eu vou ver se eu tenho É, acho que é nos monstros Se tirar os bichos de Monster Hunter Não sobra monster nem hunter? Não, cara Se tirar os bichos de Monster Hunter Sobra um mundo bem vivo ainda Pra você explorar Não, não sobra mesmo não, né? Basta ler Pô, irmão Mas você tá comparando Monster Hunter com o Power O Lorde é foda, né, mano? Ai! Porra, deixa eu pensar numa comparação justa Ah, compara com o meu peru aqui também Fiquei puto É... Que que eu cozinho, mano? Que que eu cozinho? Não dá Não tem mais nada pra eu cozinhar Gente, desculpa Eu... Eu... Ah, tem que equipar também o arpel Eu... Eu tô com a cabeça também do cara aqui, mano Vou guardar nesse baú da direita a cabeça Vou guardar esse machado que eu não tô usando Vou guardar pedaço de pelagem Ah, eu tenho coisa pra construir sim Só não tava na minha barra, mano Resina Ixi, tá full Pô, a gente precisa fazer sabe o que, Galaxy? A forja, né? O cara liberou aqui Cadê? Ah lá, estufa carvão Eu vou fazer, tá? Pronto, fiz Pra gente fazer mais uns, né? É, pra fazer mais item Eu vou botar essa estufa aqui Depois a gente tem que arrumar essa base Ah, lá eu tô numa dungeon Ah não, Galaxy A gente combinou Não, mas é do lado da nossa base Ah, então tá certo Vou botar essa carvão Ah, na real Posso fazer um negócio diferente? Eu vou fazer Faz Ah, eu vou conseguir Consegui Tô pegando esporos aqui Eu troco de material Pedra, mano Você guardou pedra em algum lugar? Eu guardei Cara, é pra ter num baú É, eu guardei, eu guardei É que eu vou fazer uma situação aqui, mano Acabou Porra, mano Luigi, virar pelos 35 Eu não vou jogar o lançamento do jogo Robocop Então, o pior que eu fiquei devendo esse jogo do Robocop Todo mundo falou que o jogo é bom, né? Mas eu não joguei e eu não lembro o motivo Acho que eu tinha outra coisa pra jogar Né? Pano rasgado Tô voltando ali agora Eu viajei? Ah, esse pau eu viajei, né? Quando lançou, eu não lembro Ah, acorda Tô acordado, né? Acorda, acorda, acorda Beleza, a pele tá Tá pronto Oxe, já acabou? Acabou Qual que é o lado da frente desse bagulho? Coloque itens do seu inventário aqui Pra deixá-los disponíveis pra instalação Hã? Aqui pode acompanhar o processo de produção Instalação, produzir a receita selecionada Alterna entre as receitas Navegar por receitas Carvão Tempo de terra e troncos de madeira Terra tem guardado É, eu tenho aqui, ó Terra, botei Troncos de madeira eu também tenho Cadê? Aqui, botei Pronto, tá fazendo carvão Ah Legal, legal, legal Ah, então é assim que você faz carvão É, assim que você faz carvão Você viu que eu construí essa região aqui, ó Ficou alinhado com a nossa base Não ficou Mas não era pra ficar também Aqui vai ser a nossa zona de trabalho Tá? Entendi É, só jogar mais um bloquinho aqui, ó É, que acabou a minha madeira Deixa eu fazer mais aqui Minha pau Minha pedra Minha pau Pronto, pronto Minha pau Caralho, mano Não é possível Tá acabando mais do que o normal, velho Materiais em falta Como é que eu reponho a pedra aqui que eu tirei, hein? Ah Tô acabando mais fundo Pronto, pronto, pronto Vou botar um baúzão aqui, né, também Tá, eu por meio tampar esses buracos aí, né, Galaxi? Vai que você acha água aí Tô tentando, né? É, que você tá furando, né, no caso É, mas eu preciso de material pra cobrir ele, né? Entendi, entendi, entendi Ah, eu vou... Dar o meu melhor aqui Ó, tamo fazendo carvãozão aqui, mano Modo de construction O que mais que dá pra fazer com esse cara que a gente ainda não fez? Mano, o meu objetivo é criar uma clava ou uma espada Você já fez isso? Não É nosso objetivo Ah, a gente queria sucata pra fazer a machado melhor também, né, mano? A picareta Você tem sucata ainda? Muito ou não? Ah, deixa eu ver Você gastou Fala clava com espetra, precisa de prego e tronco Quanto você precisar? Ah, mano, o máximo, né? Se é prego, precisa de sucata Ah, é... Nossa, precisa de muita sucata, Galaxi, na real, mano Ó, eu tenho aqui 24 Dá umas 10 Dá pra dar 10 ou não? É zoado Dá pra dar 10 Tá bom É, como é que dá mesmo? É B Tô aqui do teu lado A Aí Então, não sei Não sei se vai dar com 10 Ó, eu preciso fazer prego Fiz Com o prego Eu vou fazer... Ah, precisa de mais prego Ó, fiz prego Com isso Eu vou... Agora eu pego o tronco E eu vou fazer a missão de fazer uma clava O jogo pede Aí eu vou... Deixa eu ver Diário, missões, 4 Forjar uma arma 4? Eu tenho 3 Eu tenho 4, ó Forjar uma arma Melhorias do altar Qual nível que tá a melhoria do altar? Quantos... Negocinho embaixo tem? Tem 2 Qual que é a sua recompensa? Qual que é o seu objetivo desse da melhoria? É colete e fargulhas? Melhorias do altar da chama e base Colete e fargulhas Hum E a torre antiga, você tem? Tem, né? Acesse a torre antiga e destrua o posto de elixir Ah, é que você não destruiu o posto Eu destruí Não, mas o posto de elixir tá 1 de 3 aqui Tipo, como se tivesse 1 Quadradinho É que eu destruí o posto de elixir, mano É? Eu vou fazer a espada ou a clava? Espada gasta... Eu não, eu vou fazer a clava Porque eu nem vou usar o somago, mano Espada gasta sucata Eu não quero gastar sucata Eu vou fazer a clava Pronto, terminei a missão Arma com... Missão concluída Cara, isso é uma divisão... Preciso de uma loja adequada pra forjar Só então conseguirei produzir o equipamento Se serve pra sua jornada Não tema, não é difícil construir Você precisará de uma bancada, alguns blocos e um martelo Não, ele quer que eu faça uma casa pra ele, Galaxy Mano, é mais fácil a gente dar a nossa casa pra ele É, então Tá, eu vou fazer a picareta Eu faço a picareta ou eu faço o machado? Eu vou fazer a picareta, mano Eu fiz a picareta melhor, tá? Tá, produza um planador Eu acho que ela é melhor, né? Planador É, eu fiz uma picareta melhor Agora eu consigo... Ai, caralho Tô cheio de buraco Tentar cobrir esses buracos, vai Porra, mano É que você... Cara, você não tá entendendo Como é que é a geometria do negócio Não tô Geometria é muito sus Galaxy, você tá piorando, mano O que você fez, mano? É que assim, o botão direito ele tira, certo? Aí, pra botar de novo Ele não tem material suficiente pra botar de novo Calma aí, calma aí Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver, dá licença Vai, a terra aí, vai Ah, ela tá desnivelada, cara Olha aí, ó Cara, você... Desburaca a nossa rua e reclama, mano Que eu desnivelei Aí, ó Deixa eu resolver isso aqui Porra, ficou melhor do que com um buraco, não? Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu aterrar isso Meu Deus, eu esburaquei Ah, ficou... Ficou bom, né? Ficou, ficou Rampo a... Ah Tá Meu Deus, ficou uma merda isso Nossa Prefeitura do Rio fez o trabalho Esse pôr do sol Ah Ah, e aí? Agora a gente tem mais sucata, mano Ah, não Vamos pra torre antiga Que é a missão Cadê a torre? Onde que é a missão da torre? Meu Deus Mas você quer fazer agora Sleeping? A noite, quer dizer? O que eu falei? Então, mas precisa de outra cama, né? Você não fez? Não, né, cara? Meu Deus, botar o contrário Você botou ao contrário o bagulho, mano Meu Deus, perdão Puta merda Eu tava cozinhando, mano Calma, calma Tem que ficar perfeito Aperta Y no buraco Gente Y é pra desfazer, cara Mas eu não quero desfazer Porque quem desfaz... Quem fez o buraco Foi o Galaxy Não, entendeu? Eu não fiz buraco Né? O Alan que fez o telhado Não, foi o Galaxy Não foi o Galaxy Eu não Não entendi, cara O que que tem de errado Com o telhado, mano? Ai, que lindo O que que tem de errado Com a minha casa calva? Porra, cara Só reclamam, mano Do meu telhado, velho Cadeira, mano Tá, cozinhei Pra eu fazer uma caminha pra mim Eu preciso de... Tá mutado Não, eu tô... Não tava nem falando nada Tô só esperando aí Qual que é nosso plano Cara, nosso plano é o seguinte Tem um botão de eu passar Repor pilha Shift F Ah não Eu peguei no meu Ai, meu Deus Nossa, fiz merda Em vez de passar pro bagulho Eu peguei Oh, inferno Passa tudo pro baú O que que você tá mexendo No meu Esse baú é teu? Baú Não, é teu também Ah, é porque eu depositei Todos os meus itens aí, né? Aí fudeu Não, vamos fazer um baú Pra cada um também Pra depositar os itens, né? De principal Oh, você botou a janelinha aqui Ficou mó bonito, mano O problema é que eu depositei Todos os meus itens aí No teu baú, né? Eu vou fazer um quarto pra você Shift R Não, gente Shift R Eu vi que é Shift R Mas eu já tinha Eu não tinha depositado os itens Daí não adiantava apertar Shift R Se não tinha item igual, entendeu? Eu apertei Shift F E a porta? Por que eu não fiz a porta mesmo? Drake Drake Ah, a gente É que gasta sucata Pra fazer a porta, né? Aí é foda, mano Ah Deixa eu ver aqui Calma aí Deixa eu pegar os troncos Que eu depositei Vou gastar sucata Pra fazer porta Vou me arrepender Sim Cara, por que você está espalhando Fake news, Ninho? O que eu falei, Galaxy? Mano Vem eu te dedurar aqui Falando que tu falou Que eu que fiz o detalhado Dessa casa Não Não Nunca falei isso Tá louco? Ah, tá Ah, bom Ficou até com um É pra ver se os inimigos estão chegando É pra ver se os inimigos estão chegando É pra ver se os inimigos estão chegando Aí, caralho Nossa casa precisa de um telar aí, pois Aí, ó Tu quer cobrir isso aí? Cara, não Cobrir isso aí é easy game Tu já botou armação de porta? Tem armação de porta? Tem É isso aqui que está na minha mão, ó Não, isso é muito grande, mano Dá licença, Galaxy Dá licença Deixa o papai trabalhar aqui Papai está insano na gameplay Boa Nossa, parece que está toque O que? Que está torto? Está retinho Cara, para, mano Mano, olha isso, cara Mano, dá pra eu arrumar depois Depois eu arrumo Relaxa Cara, é que é difícil fazer telhado nesses jogos, mano Eles não botam as ferramentas necessárias, tá ligado? Não bota, não bota Fica uma janelinha na frente ou nem? E aí, cara Fez tua cama, mano Pra ele dormir ou não vai fazer hoje? Não, pode dormir aí É, mas não vou O tempo não vai passar se eu dormir sozinho, né? Eu acho uma cama aqui Olha lá, um de dois, ó Velocidade da noite X30, tá escrito ali Não, a noite já está passando X30 Mano, por que que você Não faz uma cama, Galaxy? Não é tão difícil fazer cama Eu não tenho material Não Precisa só de corda Calma, precisa de colchão? Onde que eu arranjei um colchão? Ou essa cama é pica? Vai, pode dormir aí que eu achei uma cama aqui pra mim Nossa, o cara foi dormir na casa dos outros, mano Tá, eu também falo de casa aí, jovem Ó, X60 agora A noite Bom dia E aí, acordamos? Tá, acordamos então Acordamos, né? Tá, vambora Eu preciso guardar os itens, na verdade, porque... Preciso de água Água, água, água Água mineral Cara, flash eu não uso Tá tudo cheio esses baús Ah, não posso melhorar a nossa casa? Ah, Galaxy, depende Porque a última pessoa que falou que ia melhorar a casa Destruiu a casa Que aí foi o Cap, eu acho Então, não sei, mano Sinceramente Mas o Cap é nessas É, ele é Eu quero aumentar essa casa Eu não vou mentir Mas vamos seguir um pouquinho mais ainda Antes, não? Vamos, vamos, vamos Vamos Por que que tem uma missão ali? Forjar uma arma E a missão é no meio ali Não entendi E aí, vamos? Vamos Deixa eu tomar uma água Comer uma fruta E comer um cogumêrda Cogumêrda Aí, pronto Agora eu tô full buff Você tá brilhando, mano Já passei Ibanagem Ah, daí fica curando? É A gente vai ter que voltar lá onde nós estava Preciso de um planas depois Você não fez? Não Eu fiz o arpão Nossa Vou usar o arpão Ah, dá pra usar o arpão ali, né? Agora, ali em cima, se quiser Você quer ver o que tem aqui? Ah, vou usar, hein? Você não tem vigor o suficiente Calma Ah, pra ir É, lembra ali em cima Que tem onde usar o arpão? Ah, não Tá, quer usar lá? Então vamos lá, então Ouça quer usar aqui Ah, legal, hein? Porra Agora a gente atravessa pro outro lado, mano É, ó Tinha sucato aqui Ah, você pegou Cadê esse sucato? Eu não sei como é que é o ícone Como é que ela se parece É um... Mano, vários montes de lixinho no chão Assim, um monte de Coisa empilhada Entendi Ah, um cara morto Calma que tem um item raro aqui embaixo, Galaxy Tem Não tem, não Enganei Ai Tá vivo? Tô porque eu tenho bagulho Senão eu tava indo de óbito Nossa senhora, mano Eu não sei se eu faço esse pulo Galaxy, o foda que eu me perdi aqui Mano Ah, não vou fazer Vou arriscar um pulo Ai Ai Calma Que? Não dá Não morra Eu tô chegando aí Eu tô chegando aí Caramba, a minha estamina tá gastando mais do que o normal, parece Deve ser alguma comida aí Não, eu tô bem comido Porra Ah, cara Não é Tô chegando, Galaxy O que é que você... O que é que você... Meu Deus Tem um cara com uma besta giga Ah, ele é nível 1, meu quarto Ah, é Meu pezinho Aí dropou sucata esse daqui Cadê você, Galaxy O que aconteceu? Não tô aqui Eu pisei numa armadilha de urso, cara Entendi Vai jogar Tekken 8 esse mês Não joga o jogo de luta, irmão É, ó, nosso objetivo é ali pra cima É onde a gente foi Só que a gente vai ter que usar o arpel Deixa eu matar esse lobo aí Eu quero testar meu Meu cajado Nossa, eu tô com umas roupinhas muito meia bomba Cadê? Aqui é base inimiga ou não? É pra aí? Não é pra cá não? É o nosso objetivo É ali, ó, torre antiga, ponto de roda Ah, torre antiga que tá fazendo Pronto, explotei como ativas Ó, dá pra entrar aqui usando o arpel, ó Subindo Ah, porra Nossa, dá muito dano Matei Mano, tem um bicho aqui, ó, eu tô louco Eu matei um cara aqui, mano Que tava na torre Nossa, ele tanca muito Pô, chegante Matou? Não Ai, acabou minha mana Boa, boa Ó, tem um baú aqui, hein Imagina isso Eu tô imaginando Galaxi, peguei um arco, mano Você quer? Mas tem flecha? Eu não, né Eu só tenho arco Uma coisa por vez Mano Cara, eu preciso deixar aqui Calma aí, deixa eu arrumar minha barra, mano Calma aí Não gostei, não gostei desse Desse machado que você me deu não Ah, para Você não falou isso pra mim, mano Você jura que você falou um bagulho desse pra mim, mano? Eu te dei o bagulho de bom grado De boa vontade Você vem falar que você não gostou? Tá falando sério, velho? Não machuca muitos oponentes Ah, não é possível Que você fale um bagulho desse, né? Mano, eu tô assim Até tremendo aqui Pronto, agora eu tenho Uma barra só de cura E uma barra de ataque Ó, aqui tem mais Silex Mas a gente não precisa, né? Por enquanto Ah, eu tô com machado novo Deixa eu ver se farm é mais rápido Ah, não sei Rick Não é funk de Rick e Morty Sabia que você tinha o K alto, mano E aí Rick Ei Ei, Rick Ei, Morty Ei O que você tá fazendo? Gostou da imitação? Fala, você passou aqui um ponto importante Da história do jogo, mano Eu passei por aí Fala, você passou aqui?